Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Olá, bem-vindos ao Planeta Língua E hoje temos mais uma sessão Pergunte ao Linguista A primeira pergunta é do Pedro Santos da Cruz Ele pergunta O substantivo Correia tem alguma coisa a ver com o verbo Correr? Não, Pedro, não tem nada a ver É uma mera coincidência que as palavras Correr e Correia Sejam similares, mas elas não têm uma mesma origem etimológica O que acontece é que o verbo Correr vem do latim Correre E o substantivo Correia vem do latim Corrigia Que por sua vez é uma derivação do verbo Corrigere Este é formado pelo prefixo Com e mais o verbo Regere Então, Com mais Regere deu Corrigere Corrigia, que deu Correia em português É, portanto, uma derivação de Corrigere Que não tem nada a ver com o verbo Curere Que quer dizer Correr Então, Pedro, isso é mera coincidência Correr e Correia Apesar de terem um significado que os aproxima Ou seja, além da forma Também no sentido é semelhante Porque uma Correia é algo que de alguma maneira corre Mas é uma mera coincidência É um fato fortuito da língua Não há um parentesco linguístico entre essas duas palavras Ok? Bom, a segunda pergunta é da Carmen Lúcia Gradelli Ela diz o seguinte Outro dia, li num anúncio que determinado produto Era garantido contra deformidades O correto não seria deformações? O que acontece, Carmen? Existem na língua portuguesa Algumas palavras que são parecidas na sua forma E que têm significados diferentes Mas que, por força do uso Elas acabam se confundindo E uma acaba sendo usada no lugar da outra Por exemplo, nós temos Observação Que é o ato de observar Ou seja, de olhar E nós temos observância Que quer dizer obediência Por exemplo, observância às leis O que acontece? Como ambas derivam do verbo observar E como observar significa tanto ver Quanto obedecer Há quem diga A observação da lei Ao invés de dizer A observância da lei Então esse tipo de coisa Também acontece com deformação e deformidade O que é deformação? É o ato de deformar Já deformidade É a qualidade daquilo que está deformado Então veja só Se o produto ao qual você se refere É garantido contra deformidades O que a gente entenderia? Que se você abrir a embalagem do produto E o produto estiver deformado Você pode devolver e receber o seu dinheiro de volta Agora, se ele é garantido contra deformações Isso significa que se você comprar o produto E ao usar ele se deformar Ou seja, se ele se deformar com o uso Aí sim você tem a garantia de receber o seu dinheiro de volta Só que no caso Como você não especifica qual é o produto A gente não consegue saber se ele é garantido contra deformidades Ou contra deformações Mas tem uma coisa De repente você pode comprar esse produto E se valer dessa ambiguidade semântica Que existe entre as duas palavras Para de repente conseguir ter um direito de reembolso Que talvez a própria indústria não tivesse pensado O próprio fabricante do produto Talvez não estivesse prevendo esse tipo de garantia O que que acontece? Que a ambiguidade da língua dá margem A que se faça essa dupla interpretação Ok? Bom, vamos lá O Fábio Lucas Garcia diz o seguinte Li ouvi em algum lugar Que a palavra docente é da mesma origem Que educar, educação, etc Então por que o or se transformou em u Ou vice-versa? Isso era comum em latim? Bom, Fábio, vamos explicar o seguinte Em primeiro lugar O or não se transformava naturalmente em u Em latim Isso só acontecia em casos muito específicos Como por exemplo em final de palavra Não é o caso aqui Na verdade docente e educar Tem evidentemente muita relação Do ponto de vista do significado Agora, eles não tem parentesco etimológico Ou seja, docente e educação Educar, etc Não são da mesma origem Docente Docente vem do verbo latino Doquere Que quer dizer ensinar Já educar, educação, educativo, etc Provém do verbo latino Educare Que é formado de um prefixo E Que é uma variante de X E do verbo Ducare Que é uma variante do verbo Dúquere Significa conduzir Inclusive Dúquere Deu em português Condúquere Deu em português Conduzir Então educare Significava originalmente Conduzir pra fora X quer dizer Pra fora E Educare Levar Então Educare Levar pra fora Como assim levar pra fora? Aí é que começa o problema De que maneira Esse sentido original E concreto De levar alguém Ou algo Pra fora Se transformou No sentido Que nós conhecemos hoje De educar alguém A primeira interpretação Relaciona esse Educare Levar pra fora Com o leite materno Ou seja A saída do leite materno Do seio da mãe Pra amamentar O filho e o bebê Alguns etimólogos Consideram Que a ideia Seria a de levar A criança Pra fora de casa Ou seja Educar Num primeiro momento Seria levar a criança Pra fora de casa Levar pra escola Na Grécia Antiga Havia até um escravo Que era o responsável Por levar as crianças Pra escola Era o pedagogo Que vem do grego Pais Paidós Criança E agogós Aquele que leva Então o Paidagogós O pedagogo Era o escravo Que levava as crianças Pra escola Hoje pedagogo É uma coisa um pouco diferente Mas continua ligada A ideia de educação Agora Existe uma outra Interpretação E portanto Uma outra hipótese Etimológica Que seria Um sentido figurado De levar a criança Pra fora Não apenas No sentido De que ela vai Passar a sair de casa Pra frequentar uma escola Mas no sentido De levar a criança Pra fora de casa Ou seja Levar a criança Para o mundo Então educar Teria esse sentido De abrir a criança Para o mundo exterior Pra um Pra um mundo real Né? Digamos assim Não é possível Determinar ao certo Qual dessas hipóteses Etimológicas A saída do leite Do seio materno A saída da criança Pra ir à escola Ou então A saída da criança Pra experimentar O mundo lá fora Não se sabe Qual dessas hipóteses É a verdadeira Ou seja Qual delas Realmente Motivou A mudança De significado Do verbo Educarem De levar pra fora Para o nosso Sentido atual De educar Escolarizar Uma pessoa Mas Eu particularmente Acredito Que houve uma convergência De todos esses sentidos De modo que Todas essas hipóteses Têm o seu grau De verdade O importante É dizer o seguinte Não existe Relação Etimológica Ou seja Não existe Parentesco Entre docente E educar É mais um caso De palavras Parecidas Que tem uma Forma de expressão Semelhante E que tem um Significado Também semelhante Mas isso Não passa De coincidência É mais uma Daquelas peças Que a língua Prega na gente Ok Muito bem A nossa última Pergunta de hoje É do Irã Pereira Leme Ele pergunta o seguinte Olá mestre Aldo Tenho uma dúvida Sobre o uso das palavras Adestrar e amestrar Elas são sinônimas? Tenho a ligeira impressão Que não Mas gostaria De ouvir a sua opinião Bom Vamos explicar então Adestrar Significa Tornar destro Ou seja Tornar hábil Destro Vem do latim Dexter Que quer dizer Direito Refere-se A mão direita A mão Destra E como a mão direita Para a maioria das pessoas Ou seja Com exceção Dos canhotos Como eu É a mão Hábil É a mão Que tem a maior habilidade A palavra Dexter Passou a significar Também Hábil Então Manus dextra Em latim Era a mão direita E também A mão hábil A mão habilidosa Portanto Adestrar Significa Tornar Hábil Tornar habilidoso Já amestrar Significa Tornar mestre Tá Mestre Do latim Magister Aquele que ensina Aquele que guia Aquele que detém Grande conhecimento Então Se nós pensarmos Por exemplo No adestrador De cães O que a gente espera Que um cão Adestrado Faça A gente espera Que ele faça As coisas básicas Ou seja Que ele Saiba Sentar Levantar Deitar Ficar parado No lugar Não latir Sem necessidade Fazer as suas Necessidades No lugar Certo Agora E um cão Amestrado O que seria Um cão Amestrado Cão Amestrado É aquele Cachorro De circo Aquele cachorro Que pula Dá piruetas Faz slalom Entre as pernas Do seu treinador Ou seja É aquele cachorro Que dá um espetáculo Tá certo Então Então um animal Adestrado Faz Coisas básicas Um animal Amestrado Faz operações Complexas Pouco naturais E que normalmente São dignas De um espetáculo Então realmente Adestrar e amestrar Não são Exatamente a mesma coisa E normalmente O que a gente faz Por exemplo Quando a gente Tem um cachorro E a gente quer Que ele aprenda Certos comandos Faça certas ações Sob o nosso comando A gente vai procurar Um adestrador De cães E não Um amestrador Porque o amestrador Seria Aquele profissional De circo Que treina Os seus cães Para produzir Um espetáculo Ok Então é isso Gente E se vocês Tiverem Perguntas Que quiserem mandar Aqui para nós Para a gente Responder aqui Nessa sessão Pergunte ao linguista É só postar Sua pergunta Nos comentários Do vídeo Ou então Enviá-los Para esse interesse De e-mail Que está aparecendo Aí na tela Ok Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto